O mercado de beleza tem se tornado cada vez mais promissor. E junto com esse crescimento, vem iniciativas como o evento Beleza do Bem, uma feira que reúne vários segmentos do setor e reverte a renda para uma instituição de caridade. A reportagem é de André Soliveira. Beleza do Bem é o maior evento beneficente da América Latina do ramo de beleza. Além de trazer novidades do setor, é uma ótima oportunidade de fazer o bem, como explica Renata Minami. O Beleza do Bem é o maior evento beneficente de cosméticos, de beleza, de maquiagem, todo mundo que gosta. É o maior evento beneficente da América Latina, então a gente não tem nenhum lucro sobre isso. Todo o nosso lucro é revertido para o Hospital do Graak. Como que surgiu essa iniciativa? Na verdade, começou como uma homenagem aos cabeleireiros, ao Dia do Cabeleireiro, mas a gente viu que era importante a gente ajudar o próximo. Então, o Graak, por ser um hospital totalmente confiável, a gente escolheu eles como a instituição oficial de doação. Então, além de fazer o bem, a pessoa vem aqui também adquirir coisas novas e agregar conhecimento, né? Exatamente. Ela fica sabendo das novidades do setor, então tem várias marcas que estão lançando produtos aqui, isso que é muito legal. Ela tem a oportunidade de brincar, então todos os estantes estão com uma experiência, a gente está chamando de Experience esse ano, então ela pode interagir com a marca, ela pode brincar, ela ganha brindes, além de workshops especializados. O Beleza do Bem contribui para melhorar a qualidade de vida das crianças que são atendidas pelo Graak e mostrar para a população que fazer o bem faz a diferença. São iniciativas como essa da Beleza do Bem que trazem muitos recursos para o hospital, que ajudam na manutenção dos serviços oferecidos pelo hospital e que nos ajudam a devolver para a sociedade crianças curadas e que vão ter um futuro inteiro pela frente. A gente é muito honrado e muito feliz com essa parceria. Como que as pessoas que estão em casa podem ajudar? É só entrar no site do Graak e digitar lá graak.org.br.doar. Você pode ser um doador pessoa física ou pessoa jurídica e contribuir através de boleto bancário, de cartão de crédito ou um PIX, podem ser doadores recorrentes ou pontuais e até participar de eventos nossos, como a gente faz, corrida e caminhada, jantares ou mesmo com trabalho voluntário. A gente está precisando muito de ajuda. E fazer o bem faz diferença, né? Ah, vocês vão estar fazendo bem essas crianças, né? Para que elas tenham um futuro inteiro pela frente. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.